Oi gente, é Lia, tudo bom? Bem vindos ao sexto minuto de Maratona Literária de Inverno com The Girl, The Dragon Tattoo Eu estou fazendo essa cara de sofrimento porque eu comecei a ler esse livro na segunda semana de Maratona Literária e acabei no final da terceira e agora eu tenho uma semana pra ler cinco livros na verdade, menos de uma semana esse livro tem várias tramas e a gente começa conhecendo Blomqvist ó, tô aprendendo a falar só que é um jornalista investigativo ele acabou escrevendo uma matéria com várias acusações sobre esse empresário um mega empresário e acabou que ele não tinha provas e ele não podia revelar a fonte dele ao mesmo tempo que a gente conhece o Blomqvist e a gente conhece o Vanger todo ano ele recebe um quadrinho com flores secas é um presente que ele recebia da sobrinha dele, a Harriet que sumiu há 30 anos atrás o Vanger quer descobrir finalmente o que aconteceu com a sobrinha dele e ele acaba contratando o Blomqvist pra saber o que aconteceu com a sobrinha dele se ela morreu, se ela foi sequestrada o que vai dar todo o clima pra história é o lugar o Vanger mora, desde sempre, nessa ilha e só tem uma ponte pra conseguir entrar nessa ilha e a Harriet sumiu no dia que teve um acidente que bloqueou a ponte a gente vai ter a história da Lisbeth a mãe da Lisbeth Salander tá internada no instituto porque ela tem alguns problemas mentais e aí ela tem um tutor legal que decide sobre o dinheiro dela ela já tem uns 27 anos mas mesmo assim ela precisa de um tutor porque tem uns laudos que dizem que ela também tem alguns problemas mentais então ela não pode cuidar sozinha da grana ela tem uma aborência bem peculiar ela é loira, mas ela pinta o cabelo de preto ela usa piscina no nariz ela tem várias tatuagens pelo corpo ela é super branquinha, só veste preto e apesar de todos os problemas que ela tem mesmo assim ela é uma contratada fixa de uma empresa de segurança e uma das últimas pesquisas dela foi pesquisar sobre o Blomqvist para a família Vanger é um livro bem chocante tem cenas muito fortes de violência tem duas versões desse livro em filme uma delas é de 2009 se eu não me engano é só da Suécia e não é legal porque eles mudaram várias coisas da história do livro eu acho que a versão de 2012 que é uma produção americana, sueca, francesa vários países envolvidos na produção já achei que tem mais a ver com a história do livro que os flashbacks foram muito bem usados no primeiro filme os flashbacks foram usados para a infância da Lisbeth que não tem nada a ver eu acho que podia deixar quieto porque não é relevante para a história desse livro e aí em 2012 eu acho que eles usaram muito bem porque eles usaram flashbacks para mostrar o dia do desaparecimento da Harriet então foi bem legal e é isso gente eu acho que eu ultrapassei um minuto já mas tudo bem se vocês quiserem eu faço mais comparações entre os dois filmes do livro o próximo livro é um livro de autoajuda que não está aqui no momento mas que talvez eu consiga terminar até o final dessa maratona literária de inverno espero que vocês tenham gostado se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo